No outro dia, eu tava vendo uns comentários do meu Instagram e tinha um cara que ele achei muito engraçado o jeito que ele falou. Ele falou que tava cheio de problema na vida dele e por isso ele não conseguia ter sucesso. E eu vou ser bem sincero pra você, cara, o sucesso não vem de graça pra ninguém. Eu me uso muito como exemplo porque eu sou autista e por muito tempo eu cheguei a ter autismo severo. Pra quem não conhece, o autismo severo faz com que você nem consiga falar. Eu comecei a falar com 6 anos de idade e isso pra mim foi horrível porque quando eu tento entrar em uma câmera ou conversar com vocês aqui no Instagram, é sempre muito difícil. É sempre uma luta muito grande e eu me comunicar com outra pessoa. E essa comunicação só acontece porque eu acredito no meu propósito. Porque sempre na minha vida, Deus chegou pra mim e mostrou que eu tinha que falar com outras pessoas. Só que é louco. Como você pode falar na frente de uma câmera pra milhares de pessoas se tudo que tem mais difícil pra você fazer é falar? E o melhor disso tudo, nesse instante, é perceber que não importa qual limitação eu tenho. Além de autismo severo, também sou eu tenho TTH, tenho dislexia e vários outros problemas que aconteceram por conta de maltratamento que eu tive na minha vida. Lá no início. E mesmo assim eu consegui vencer no mercado. Eu consegui vencer na vida. Não somente pelo mercado de opções binárias, mas eu consegui construir algo que ninguém da minha capacidade construiria. Ninguém que tenha o que eu tenho hoje teria a capacidade de construir o que eu construir. Eu consegui construir uma metodologia que vai transformar a vida de milhares pessoas e já transformou também a vida de outras pessoas. E a minha própria vida, simplesmente pelo fato de eu ver as minhas limitações e não parar por causa delas. Recentemente, eu tava na psicóloga, a psicóloga falou pra mim que eu nunca vou conseguir me comunicar com uma pessoa normal. Eu nunca vou ser igual a ninguém. Mas o pior é chegar e ouvir da boca dela que eu não vou poder continuar evoluindo, crescendo na vida. Sabe o que eu falei? Pra mim mesmo naquele momento. Foda-se o autismo, foda-se o TTH, foda-se todo mundo. Eu já consegui fazer coisas que eram impossíveis pra uma pessoa da minha capacidade. Você não sabe o que é o autismo severo. Eu convido você a olhar no Instagram, no YouTube e entender. O que é em média de uma pessoa é de 100 pontos. O meu chegava pra ter 50. Eu sempre fui muito caçoado e zoado a minha vida inteira. Porque eu não conseguia falar. Eu era branco onde o lugar só tinha negro. A professora chegava pra mim e me esculachava. No meio de estar em turma com todo mundo. Eu lembro de uma prova que a professora chegou pra mim e falou assim, ó. Se você só acertar o seu nome, eu vou te dar três pontos. Eu não acertei o meu nome. E naquele momento ela olhou pra minha cara, a estoura toda olhou pra minha cara e começaram a rir de mim. Eu vim pra descrever meu nome certo. Com 12 anos de idade. Eu já tive tanto problema na vida, mas se eu olhasse pra um deles e falasse assim, eu não vou conseguir, eu não teria conseguido. Eu não tinha coordenação motora, eu não sei comer direito, a comida caiu na minha boca o tempo inteiro. As pessoas falam que eu sou mal educado, ou que não entende. Mas não é isso. Isso acontece porque é da minha condição, mas eu não aceitei. E por não aceitar isso, eu me tornei várias vezes campeão de Muay Thai. Eu fui um ótimo professor. Eu fui um ótimo lutador. Eu venci, não porque eu era bom, não porque eu era mais inteligente, é porque eu não aceitei que outra pessoa seria capaz de falar o que eu deveria ou não fazer. Eu não aceitei que uma pessoa chegasse pra mim e falasse que não vou conseguir. E quando eu entro no Instagram e vejo um monte de gente olhando pra mim e falando, ah, é fácil fazer isso. É fácil vender mentoria. Não é, mano? É 100 vezes mais fácil. Fui calperando que ficava olhando pra merda da cara de vocês e falando no YouTube e falando no Instagram. Não é mais fácil. Mas já deixou de ser por dinheiro há muito tempo. E não é porque eu fiquei multimilionário, não. Eu tenho dinheiro. Eu tenho. mas eu nunca liguei pra isso. Tudo que eu queria fazer na vida era me superar cada vez mais e Deus me colocou nesse lugar. Porque lá atrás, quando eu não tinha ninguém pra poder me ajudar, porque o audismo severo exige que uma outra pessoa chegue pra você e ensine você a falar, a se comunicar, eu não tive ninguém. Foi ele que me mostrou o caminho. E por isso, hoje eu tô aqui. E continuo, depois de dois anos, vocês podem ver aí no YouTube, quantas postagens eu já tive, a forma que eu falava lá no início, a forma que eu tô hoje, eu continuei crescendo. Porque eu acreditei, eu confiei no que eu poderia fazer. Eu sei que eu posso atingir qualquer objetivo e eu sei que você também pode. Eu sei que você consegue, mas enquanto você ficar abrindo a merda da sua boca pra poder ficar achando o problema, achando o motivo pra não continuar, você não vai evoluir. Você não vai crescer e não sou eu que tô falando é a lei da vida. E como eu, já teve gente com histórias piores, mas eu convido essas pessoas que têm histórias piores a entrar na frente na câmera e contar. Porque até hoje sempre foi difícil eu contar quem eu sou. Até hoje eu não consegui mostrar pro mundo quem realmente é o Patrick. Porque nem eu me aceitava pelas coisas que eu tinha. E por muito tempo, por não aceitar, eu cheguei onde eu cheguei. E o meu maior medo um dia é chegar e falar assim, eu sou, porque se eu fosse, eu iria parar. Mas hoje eu entendo que dizer quem eu sou pode trazer a liberdade e a oportunidade pra que outras pessoas também possam atingir os sonhos delas. Então eu não acredito em ninguém que abre a merda da boca e fala que não consegue, não pode, é mais difícil, sempre vai ser difícil pra todo mundo. Você não vai ser diferente. e pra outras pessoas vão ser mais e tá tudo bem e é a vida. Mas não importa de onde você comece, não importa de onde você vai terminar. E hoje eu quero que esse vídeo vocês vejam o que vai acontecer daqui pra frente não somente com a minha vida, mas depois que você começar a colocar em prática uma só coisa, resiliência. Seja forte não pra bater nas outras pessoas, mas pra aguentar a pancada da vida. Porque se você não cair e você continuar caminhando, você vai chegar no seu objetivo. Então para de arrumar desculpa e começa a encontrar suas soluções.